Fala aí meus queridos, ratão da área. Eu sei que hoje é dia de dronando. Não vai ter gameplay, é claro. Mas eu prometi uma coisa pra vocês no último dronando. Calma aí que eu tô só agitando o esquema da gravação aqui. Deixa eu desligar esse ventilador aqui pra não fazer mais barulho. Olha só. Isso daqui, nego. O dronando de hoje vai ser consertando esse carrinho do Jabuti que fumou, nego. Agora eu pergunto, isso é um dronando ou é um destruição leva à construção? Boa pergunta. Deixa eu pegar meu jaleco aqui. Deixa eu pegar meu jaleco aqui que hoje vai ser zoeira gorda. E eu vou consertar porque eu conserto. Minha talibã. Fala aí meus queridos, vambora. Vamos botar essa parada pra funcionar aqui. Deixa eu fechar a cabine, né? Fechando a cabine. Isso daqui é um Nissan 350Z Spirit 2 Drift. Vai colher a prova d'água. Isso daqui é um carrinho de drift pra quem não sabe. E o que aconteceu com ele, nego? O Jabuti, ele me contou mais ou menos o que rolou. Esse carrinho... Puta que pariu. Tá querendo fuder meu batalhão, né? Esse carrinho, ele veio com uma bateria. Essa daqui, ó. De 7.2 volts. 2 miliamperes. Então ele aguenta uns 10 minutinhos. Ele falou que comprou uma bateria nova que aguentava 50. Véi, certeza que foi por causa disso que superaqueceu esse carrinho aqui e deu shabu. Então a gente vai tá vendo o que que tem aqui dentro. Primeiro deixa eu... De novo. Porra! Eu não sei como é que essa bicha sobrevive a isso tudo, véi. É cada tombão que ela leva. Eu não sei se vai caber tudo. Ih, não vai. Chorou. Tô tentando mostrar as coisas que vem aqui. Eu vou... Vai ser com o GoPro mesmo. Veio esse controle. Vou tirar aqui tudo. Veio a bateria. Tá tudo zoado, véi. Tudo zoado aqui do Jabuti, ó. Veio o carrinho tá todo fudido. Olha só. Porra, Jabuti. Caralho, mas aí tu botou a bomba na minha mão, bicho. Caralho, veio os pneus tudo zoado. Porra, vou entregar... Vou entregar zero bala. Vou entregar zero bala que o ratão é desses. Isso daqui é da fonte. Fonte, o que que é isso aqui? Ah, isso aqui eu vou precisar que é pra botar o pneuzinho. Isso aqui é peça de remanejamento. Até aqui, tranquilaço pra mim. Vamo ver o que que eu tirei dali pra gente já começar a nossa brincadeira. Deixa eu botar isso aqui. Eu quero esse cara aqui. Esse cara aqui que está com o problema. Ó, o problema tá aqui, ó. Tá na cara. Isso aqui, esse destruição leva a construção, eu acho que vai ser rápido. Mas eu vou dar uma limpadinha. Eu vou ver os servos como é que estão. Tudo bonitinho. Mas ó, o problema de cara já tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui. Ó, olha só. Derreteu e fechou curto, cara. Logo no motor de performance. Então já que ele quer uma bateria. Quer essa bateria, olha só. Ó, aquela lá, a original de 2 miliamp... 2 mil miliampéres. Essa daqui é de 5 mil miliampéres da Turing. Ele fez uma gambiarra da porra aqui. Eu vou tá ajeitando isso daqui pra ele. A primeira a gente vai, ó. Ela tá inchada a bateria. Isso não é normal. Mas vamos, vamos ver o que que a gente tem aqui. Ah, primeiro eu vou botar essa bateria pra carregar. Eu tenho um carregador aqui. Eu não vou usar o carregador ali não. Vou usar o meu. Eu tenho um carregador aqui de célula. Este carregador aqui é o carregador que eu uso para carregar drones. Inclusive, Jabuti. Se você vai entrar nessa modinha de drone, junto com o Ratão. O Spock falou que quer também. O Damiani falou que quer também. Então, dronando de hoje, vocês vão lá cobrar eles tudinho. Que tão querendo entrar nessa modinha aí junto com o Ratão. Eles vão ter que comprar um carregador desse daqui. Eu já vou, enquanto vai rolando o nosso... Eu vou deixar carregando essa bateria aqui. É só pegar e plugar, ó. Você pega esse cara aqui e pluga aqui. É de 2S ela. Vai reconhecer. Charging. Já tá no esquema. Tá no charging. Tá bonito. Tá bacana. Tá carregando. Depois... Porra! Depois eu vejo o que que a gente pode tá fazendo nessa bateria aqui pra dar melhorando ela. Então, vamos deixar ela no cantinho aqui. Puta que pariu. Vamos parar com essa palhaçada, p***. Vamos lá. Agora, aqui. Vamos ver o que que a gente pode tá fazendo aqui com o Ratão. Primeiro, a gente vai tirar essas porquinhas daqui. Dois servos, né? Sacou? Não. Puta que pariu. Sempre cai aqui fora de meu batalhão, né? Isso daqui, cadê aquela chavinha? Que é tipo uma chavinha que vem pra... Pra desapertar aqui a rodinha. Inclusive, essa chavinha aqui eu acho que é a mesma dos drones. Cara, de início, eu vou ter que desfazer essa merda toda aqui. É, deixa eu cortar isso daqui. Pronto. Aqui. Eu vou fazer uma solda nova com os fios novos. Tudo no esquema. Deixa eu tirar esse cara aqui. Pronto. Esse fio tá completamente derretido, nego. Derretido. Eu vou precisar aqui de ferro de solda. Eu vou precisar aqui da minha estação de solda completa. Pra tá efetuando esse serviço aqui. Parece que tudo tá tranquilaço. Tudo tá tranquilaço no carrinho. A priori, eu acho que tá tudo aqui, nego. Não queimou mais nada, não. Espero eu, né? A bateria tá carregando. Não tem como eu fazer os testes agora. Ainda mais que tava em curto aqui. Então, eu vou pegar o que eu preciso. Que é a estação de solda. Pra tá efetuando esse serviço aqui. Vou montar a estação aqui. E vamos começar os trabalhos. Vambora, galera. A estação de solda já tá toda aqui. No esquema. Só eu começar a querer trabalhar. Que a bichinha já papam. Já tô com todos os meus aparatos aqui. Então, vambora ao remanejamento. Primeiro, eu vou ter que esquentar e tirar esse cara daqui. Sacou? Eu não sei como é que eu vou fazer. Tá bem, bem, bem coisadinho. Calma aí, galera. Vamos fazer a parada diferente. Deixa eu ver. Isso daqui, isso daqui tá, tá, tá. Tá me encucando. Isso daqui, se eu não me engano, é o receptor do carrinho. Que é a prova d'água. Eu queria dar uma olhada na fiação dele. Pra ver se não danificou também, entendeu? Não é só ali. Que ele falou que saiu muita fumaça do carrinho. E depois, nem tentou ligar ou não ligou. Eu não sei que diabo que aconteceu. Mas eu queria dar uma olhadinha pra saber como é que tá isso daqui, bicho. Porra, vou ter que desmontar esse chassi todo aqui do carrinho, mano. Ah, o fio tá vindo por aqui, ó. Tá aqui. Até agora tá tranquilo. Bom, mas ficou até mais espaçoso aqui pra eu trabalhar. Preciso tá dando um jeito nesse motor aqui. Bom, pra dar um jeito nesse motor, eu vou esquentar e vou derreter esse plástico aqui. Porque eu preciso tá averiguando aqui o que diabo que tá acontecendo. Porra, do nada, do nada, bicho. Do nada, de novo. O GoPro tá querendo se suicidar tudo, hein. Tem aqui, retirando. Esse daqui é o positivo. Opa, bateria já tá carregada, hein. Temos uma bateria carregada. Quando ele começa a fazer pipipipi, porque carregou. Ou seja, o Jabuti nem usou direito essa merda e já já queimou o bagulho. O que que eu tô fazendo, bicho? Onde é que eu tô? É assim que as coisas já vão pra, né. E a gente não sabe se vai funcionar ou não. Por isso que o Destruição Leva Construção tem esse nome. O Destru, pra depois reagir das cinzas, como um negocinho. Pronto. Aê. Certo seria tirar esse motor, hein. Pra gente dar uma conferida máxima nele no motor. Vou tirar o motor. Vou tirar o motor que fica melhor pra tá trabalhando. São quanto? Quatro parafusos? Dois parafusos que soltam ele. Pronto. Motor solto. Motor soltinho. Agora sim. Agora sim, fica melhor pra tá trabalhando nele. É um motor bom, hein. Firebolt. High performance mortal. Então, aqui eu vou tirar esse plástico aqui. Porque o ratão vai tá fazendo uma nova solda. E o fio que eu vou botar vai ser mais grosso que essa merda que tá aqui. Vou dar uma cortada nesse soquete aqui. Vou ter que cortar essa porra toda aqui. Esse soquete aqui foi comprimido. Bom, tá na gravação aí. O azul é o... Eu não sei nem o que que eu tô fazendo, bicho. O azul é o neutro. Quer dizer, o negativo. E o laranjinho ali é o positivo. Ó. Derreteu aqui também, mano. Tá tudo derretido. Por isso que eu quis verificar, ó. Tudo derretido aqui. Esse fiozinho de merda aqui superaqueceu. Saiu derreter na porra toda. Mas eu vou aproveitar esse soquete aqui. Ó. Derreteu aqui também, ó. Derreteu tudo, frato. No esquema. Eu vou tá aproveitando esse soquete aqui, ó. Certo seria o estilete aqui. Deixa eu pegar o estilete. Coitou aí. Ai, caralho. Com o estilete a gente consegue o negócio melhor. Tudo derretido, filho. Caralho. Merda, velho. O estilete caiu aqui. Caralho, mané. Colou muito. Isso aqui era pra tá soltinho, mano. O jabuti fritou o circuito do bicho todo. Aí. Saiu. Pronto. Terminais estão livres. Tranquilaço. Deixa eu botar essa parada aqui de volta, né. Pelo menos eu verifiquei o fio dele aqui. Tá tudo tranquilão. Vou botar botão de volta aqui, nego. Só não sei como é que bota de volta. Pronto. Aqui tá tranquilasso. Essa é a parte que, infelizmente, a gente perde um parafuso muito importante que não era pra perder. Ah, não. Sabia. O motor, ele sequestra parafuso. Porque ele tem... Ele é magnético. Essa parte aqui tá tranquilão. Pronto. Isso aqui tá tudo inteiro pelo que eu tô vendo. Socorro. Agora vamos à parte do motor e do circuito do motor pra gente tá botando o... O... O motor de volta. Sacou? Vamos trabalhar o motor aqui agora. Vamos lá, galera. Essa daqui é a parte pra fazer os novos bornes. Sacou? Você pode ver que eu já dei uma estanhada aqui. Tirei. E abri. E o fio que a gente vai usar agora. Pra aguentar os 50 minutos que o Jabuti quer. É esse daqui. Ele é um fio pra elétrica de casa. Sacou? É um cabo flexível de 1. Esse daqui, se eu não me engano, é de... Qual o milimento dele aqui? Ele aguenta 750 volts. Porra, fala sério. A tensão dessa parada aqui é gigantesca. E foi os fios que eu usei pra fazer a cabine. É um fio flexível. Não é aquele fiozinho bosta. Sacou? E o retão vai estar fazendo esses conectores aqui agora com ele. Vambora. Deixa eu botar aqui bonitinho. A minha estaçãozinha. Primeiro de tudo, eu já vou fechar o borne. Primeiro eu vou fazer isso aqui, né? Ó. Afinar. Vou encaixar lá dentro. O fiozinho. Encaixei. Sacou? Aí eu venho aqui com o alicate e fecho. Depois eu vou encher de solda. Pode ser de... Como eu tô reaproveitando o borne, eu dei só uma fechadinha assim. Aí eu venho aqui e boto solda. Pra ficar um negócio bonito mesmo. Vai botando, vai botando, vai soldando, ó. Pra ficar um negócio show de bola. No cobre bonito, já temos o primeiro borne. Sacou? Aqui já foi o primeiro. Tá quente pra caralho essa porra. Vamos pro segundo. Mesmo esquema. Você deve estar se perguntando, mas você tá usando... Ah, pô, tem que ser vermelho e o outro tem que ser preto. Não. É o seguinte, eu só tenho a cor verde. Eu não comprei outros fios para estar fazendo isso daqui. Já que eu tenho só a cor verde, eu prestar atenção e sinalizar qual vai ser o positivo e qual vai ser o negativo. É assim que o ratão vai estar fazendo. Tá cor? Já já eu vou mostrar pra vocês como. Aí, ó. Ih, caralho, caiu na mesa. Essa solda aqui é uma merda, é aquela que agarra. Mas pra trabalhos brutos assim, eu vou usando ela. Ó, padronzeira gorda. Trabalho perfeito com solda. Ó, você deve estar se perguntando em casa. Caramba, ratão, mas tu treme muito. Cara, pra soldar eu tremo mesmo. Não é sacanagem não. Eu tremo demais. Mas como, assim, desde a época da faculdade eu vou fazendo nesse estilo. Acabei perfeiçoando minha técnica de solda. Onde eu vou no trimelique mesmo e consigo fazer o que eu tenho que fazer. Isso aí, o nego falava que eu nunca ia conseguir fazer, mas tomaram no cu todo mundo. Porque eu consigo fazer essa porra. Ó, parabéns, hein? Vamos para o motor. Qualquer um pode ser. Qualquer um. Eu já fiz um esquemazinho aqui, ó. Aonde eu vou estar conectando aqui. Vou dar só um pontinho de solda. Depois eu venho e faço o rebanho. Ó, pá. Só um pontinho de solda só pra agarrar. Não tá agarrando. Completamente normal. A solda não querer agarrar quando tu quer que ela agarre. A gente vai fazendo um negócio aqui. Vai fazendo tipo um buraquinho assim, ó. Fazer o seguinte. Vai querer foder meu batalhão não, né, motor? Tomara que esse motor não tenha queimado, né? Eu nem testei a porra do motor. Motor com outros volts, bicho. Quem fala quantos volts é? Esquece. Se não tiver outro motor, não vai dar mesmo? Dá só aquela coladinha. Só aquela que eu... Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, porra? Caralho, começa a cair tudo aqui, véi. Colou? Colou porra nenhuma. Pronto. Tá começando a colar aqui, ó. Deu um negócio bonito. Praticante. Aê, porra. Ó. Só vou dar uma chavehamenta. Mas vai ficar ficando bonito. Vamos embora pro outro. O outro vai ser mais tranquilo. Eu já peguei a técnica. Ai, porra. Tá quente, tá quente, tá quente? Pronto. Aqui. Encaixadinho. Vem no esquema gordo. Pronto. Saldinha no esquema. Tá feito, tá bonito. Aí agora eu só vou dar naquele retoque. É isso aqui que a gente precisava. Agora, ele tá sinalizado aqui. Quem é o positivo e quem é o negativo. Que que eu vou fazer? Eu vou pegar um cara desse daqui. E cobrir o negativo inteiro. Aí eu venho com o nosso soprador. E eu tenho o cabo negativo. Pronto. Tá aí, ó. No esquema, nego. No esquema. Vou botar até essa partezinha aqui, ó. No borne. Pra ficar bonito. Olha. Que coisa bonita, nego. O nome disso aqui se chama tubo termo retrátil. Botei o tubo aqui. Vou botar outro pedacinho de tubo. Que é na cabeça do borne. Pronto. É profissional, nego. Profissional. Quero ver se o motor pegar fogo agora. Se o motor estiver funcionando, né, nego? Agora vamos a parte de montar tudo e GG. Vambora. Voltamos ao carrinho. Espero que só seja um motor. O resto eu verifiquei. Tá tudo tranquilo. Vamos botar o motor de volta. São dois parafusos que encaixam o motor aqui embaixo. E ele tem que casar aqui com os buraquinhos, né? Agora vai ser... Agora vai ser foda. Agora vai ser teste do buraco. Até que não. Até que tá... Acho que tá fácil aqui. Ih, rapaz. Meu dedo não entra. Só vou sinalizar. Pronto. Sinalizado. Agora vem esse cara aqui. Calma aí, filha. Calma aí. Não vai querer foder meu batalhão não, tá? Vamos tentar casar agora. Aqui, ó. Ó, ó. Pronto. Aí você vem. Pressiona o motor pra engrenagem. E aperta. Aperta com vontade. Pronto. Aí o motor vai subindo, ó. Vamos ver. Ó. Engrenagem na moral, hein? Agora é o seguinte. Aqui é fácil. Só que lembra daquele... Aquele plástico que eu tirei? Ele tinha queimado. Eu vou estar botando o nosso tubo termo retrato. Vou botar até um pedaço grande. Por quê? Porque esses dois aqui não podem encostar. Senão fecha curto. Pronto. Dois pedacinhos. Aonde? Eu vou estar conectando ele aqui. Ó, botar aqui. Botei aqui. É tipo fita isolante isso aqui agora. O trabalho de fita isolante que a gente vai fazer. Aí. Ó, como é que tá duro. Eu quero ver essa porra queimar agora. Conectei. Venho. E isolei. Conectei. Eu acho que é esse aqui. Positivo, positivo, negativo, negativo. Agora eu venho com o nosso... Nosso sopradorzinho aqui da nossa estação de solda. Isso aqui tudo, nego. Eu inverti pra estar fazendo os melhores vídeos de destruição. Leva construção. E construções aqui no canal. Então tu já deixa o like aí. Invertimento bruto que o Retão fez. Ó, vem, ó. Vamos isolando. Vamos isolando. O fio do motor agora aguenta. Agora o Jabuti vai me dizer se o outro fio vai aguentar. Cadê? Tá chorando. Chora não, nego. Encolheu. Padrão. Isso. Não tá encolhendo tudo, hein. Agora sim. Agora encolheu. Eita, coisa bonita. Esquema. Padrãozera. Concluído. Agora eu vou dar um jeito nessa bateria aqui pro Jabuti, filho. Ela tá legal? É. Meio bosta. Ele fez uma adaptação aqui de bananinha. Eu acho que tá funcionando, né? Vamos ver se vai ligar. Não ligou. Quer dizer. Opa. Tranquilo. Agora cadê o controle? Ué, tá com pilha essa merda? Puta, que pariu. Jabuti esqueceu a porra do bagulho ligado. Eu vou ter que ir na padaria, bicho, comprar pilha. Eu vou na padaria comprar pilha pra essa merda aqui e já volto, velho. Dois mil anos depois. Trouxe as pilhas. Trouxe as pilhas. Já tirei da embalagem e tudo. Duracell já era. Como é que tira a pilha? Assim, ó. Certeza que ele esqueceu. Porra, que pilha tá cara, hein? Nossa senhora. Gastei quase 20 reais nessas pilhas aqui. Aê, vamos ver se liga. Ligou. Ligou. Opa! Puta, que pariu. Tá funcionando. Tá funcionando, nego. Tá funcionando. Padrão, deixa eu mostrar aqui pra vocês. No esquema, gordo. Funcionou, hein, nego? Aí sim. Eu acho que eu vou até ficar uma semaninha com esse negócio aqui pra me brincar, hein? Eu tô indo de viagem pro Rio. Ó. Porra, calma. Aguenta aí que eu... Caralho, caralho. Mas vai curta alguma coisa. Eita porra, eita porra. Não sou eu. Eu não estou. Eu não estou. Tá, entendi. Tem que desligar primeiro o bagulho pra depois desligar o controle. Eu acho, eu acho que é isso. Tá. Calma aí. Já vimos que ele está funcionando. Deixa eu desligar o ferro de solda. Vamos desligar aqui a bateria. Desliguei a bateria, vou botar as rodinhas. Vou botar as rodinhas no bicho. Vamos dar agora uma de pit stop. Vamos embora. Rapaz, eu consegui, hein? Estou te falando, nego. Destruição leva construção aqui é... 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 Poupeiro, nego. Não tem carro, não. Mandou pra gente, a gente consertou. Claro que é aquilo que dá pra consertar, né? Tranquilaço, tranquilaço. Temos aqui agora o nosso carrinho. Tá andando, tá bonito. Claro que eu não vou ligar ele agora, né? Porque eu não sou maluco. Deixa eu fazer o encaixe aqui da bateria. Não tenho ideia de como faz, mas eu acho que é assim, ó. Essa bateria que o Jabuti comprou é muito grande, bicho. Caralho, a bicha nem encaixa aqui. Como é que ele fez? Por isso que essa porra pegou fogo, velho. Não tá encaixando aqui, não. Ó, fica pegando no pneu, porra. É, essa bateria não encaixa aqui, não. Ah, seu animal. Seu animal. Como é que você quer fazer um negócio desse assim, burro? Do mesmo jeito que eu sou inteligente, eu também sou um homem burro, às vezes. Vamos ver se vai ligar. Ó. Vamos fazer só um testezinho bruto aqui. Ó, ó. Ô, porra. É isso aí. Vou manobrar aqui, hein. Ih, não tem como dar ré. Ah, tem sim, pô. Melhor parar, 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 para, 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 para. Eu tô também de sacanagem. Parou. Ó, se desligar o controle vai ficar que nem o louco, ó. Caralho, filha da puta. Para com essa porra, caralho. Pronto. Desliguei, desliguei, desliguei. Tá funcionando. Agora vem com aquela capa, né? Bota aqui, ó. E pronto. Temos o carrinho de drift funcionando, nego. Essa capa é só assim mesmo, entendeu? Agora, o ratão vai estar testando ele. Eu vou levar ele para o Rio de Janeiro, porque eu tô saindo de viagem amanhã. Não vai dar para testar ele hoje. E lá eu mostro para vocês. Só que é o seguinte. Muita gente estava pedindo o fone do Dava para consertar. Só que tem uma tipo de chave aqui que eu não tenho como abrir ele. Eu comprei esse tipo de chave para estar fazendo destruição, leva construção do fone do Dava. Mas também tem minha placa de um milhão que caiu no chão, quebrou toda. E eu posso estar trazendo destruição, leva construção, desmontando a placa toda de um milhão. Para mostrar para vocês isso daí. Vocês vão escolher entre um ou outro. Sacou? Nos comentários. E o próximo take vai ser eu testando esse carrinho aqui. Valeu, nego? Vambora. Tá gravando aí. Aí, estamos aqui na casa do Papi. Mostra o Papi. Tá focando o Papi aí? A gente está testando o carrinho. O Papi vai ser o melhor cameramen do mundo. Deixa eu explicar aqui para vocês rapidinho. O carrinho está consertado, mas está com pneu de chuva. Só para sentir a rapidez do carrinho. Consegue segurar aí, Papi? Vamos embora. Não faz sentido. Claro que faz sentido. Ele é um carrinho de drift. Só que, pega pneu de chuva. Vou botar. Vou abrir o pneu inteiro assim. Quebrou, velho. Calma aí, aconteceu um acidente. Coisa boa. Pode ver que ele está funcionando, aguentando tudo. Ai, até que a gente só estava passeando. Agora, mira aqui, amigo. Agora, vamos botar o pneu de drift e ver como vai ser. Olha a merda que tu fez, cara. Pit stop feito. O Papi já está aqui comigo de novo. Vai controlar? Deixa eu dar uma pilotada. Olha, cuidado aí, Papi. Isso ainda não é meu não. Vai. Manda ver. Não, mas isso não é pistola de arma não. Calma aí. Bota aqui nessa mão, você acelera. E aqui você vira. Vai. Esse pneu é de drift, Papi. Vai cair. Vai cair. Vai cair na vala ali. É, atolou aí, ó. Atolou aí o carrinho. Ih, Papi, já era. Não, calma aí. Minha vez. Minha vez. Segura aqui. Ih, caraca. Ela apagou de carro na vala aqui. Pega, está no zoom aqui. Está no zoom? Eu não sei os meus cílios. Ó, Papi. Melhor que o câmera mesmo do mundo. Eu não gravou nada. Já vou, já vou. Cala aí, Flávio. Não para aí, velho. Porra. Aí, ó. Aí, ó. Não se mete comigo não, tá, ó? Fudeu de vez. Melhor que o piteiro do mundo. Ih. Agora é minha vez. Agora é fudeu de vez. Caralho. Fala merda, filho. Acostou o carrinho do jabuti aqui. Ainda caiu na lama ainda. Caiu na lama. Aí a gente tira. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Não, é. Quer com outro pneu ou quer com outro? Não, eu vou ser o mesmo. Vai lá, Papi. Ah, Papi. Eu entendi. Vai, passageiro quer chegar no aeroporto rápido. Como é que faz? Desse jeito? Ih, caralho. Tá pilotão, hein? Eita, porra. É melhor a gente terminar esse vídeo por aqui mesmo. Terminou por aqui. Senão o carrinho do jabuti vai... Vai pro brejo. É. Aliás, já foi duas vezes. Já foi duas vezes pro brejo. Deixa o like aí, gordo, que o carrinho do jabuti tá funcionando. Ai, negado. E se você quer um garagem do ratão junto com o Papi lá, a gente consertou a televisão. Show! Mas a gente não gravou não. É. Porque a televisão tinha que funcionar, né? Vai funcionar um pouquinho. Não, vai funcionar um pouquinho. Tá funcionando. Então deixa o like, gordo, aí. E até o próximo Destruição Leva Construção. Vocês vão decidir, hein? Fui! E aí E aí E aí